Os rapazes falam sobre o futuro porque não tem passado. Os homens velhos falam do passado porque não tem futuro. Sou um homem velho, mas vou falar ao sacerdócio arônico sobre o futuro deles. O sacerdócio arônico que vocês possuem foi restaurado por um mensageiro angelical. A ordenação foi feita pelas mãos de um anjo que se anunciou como João, o mesmo que é chamado João Batista no Novo Testamento. O anjo explicou estar agindo sob a direção de Pedro, Tiago e João, os apóstolos antigos que possuíam as chaves do sacerdócio maior, o qual era chamado sacerdócio de Melquisedeque. O poder e a autoridade do menor, ou seja, do sacerdócio arônico, é possuir as chaves do Ministério de Anjos e administrar as ordenanças exteriores, a letra do Evangelho, o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme os convênios e mandamentos. Vocês foram ordenados a um ofício no sacerdócio de Deus e receberam autoridade divina, que reis, magistrados e grandes homens deste mundo não possuem, nem podem possuir, a menos que se humilhem e entrem pelo portão que leva à vida eterna. Existem muitos relatos nas Escrituras sobre rapazes que prestaram serviço. Samuel serviu no tabernáculo com Eli. Davi era um rapaz quando enfrentou Golias. Mormon começou a servir quando tinha 10 anos. Joseph Smith tinha 14 anos quando teve a primeira visão. E Cristo tinha 12 anos quando ensinou os sábios no templo. Paulo disse ao jovem Timóteo, Ninguém despreze a tua mocidade. Quando comecei a carreira de professor, o Presidente J. Reuben Clark Jr., primeiro conselheiro na primeira presidência, falou aos professores, Suas palavras penetraram meu coração e têm me influenciado desde aquela ocasião. O Presidente Clark descreveu a juventude como ávida pelas coisas do Espírito e ansiosa por aprender o Evangelho. Ele disse, Querem que ele lhes seja ensinado de modo claro e direto? Querem conhecer nossas crenças? Querem adquirir um testemunho de sua veracidade? Não são céticos, mas sim inquiridores em busca da verdade. O Presidente Clark continuou, Não é preciso que vocês se aproximem sorrateiramente desses jovens espiritualmente experientes e sussurrem religião em seus ouvidos. Vocês podem encará-los face a face e conversar com eles. Podem apresentar-lhes essas verdades abertamente. Não há necessidade de uma abordagem gradual. Desde aquela época, tenho ensinado os jovens da mesma maneira que ensinam os adultos. Há algumas coisas que vocês precisam compreender. O sacerdócio não é algo que possam ver, ouvir ou tocar, mas é uma autoridade real e um poder real. Quando eu tinha cinco anos, fiquei muito doente. Descobriram que eu tinha poliomielite, doença desconhecida para o médico da minha pequena cidade. Fiquei deitado por semanas em uma cama de campanha no quarto frontal diante de um fogareiro a carvão. Depois, eu não consegui andar. Lembro-me claramente de deslizar pelo piso de plástico e de me esticar para subir nas cadeiras, de reaprender a andar. Tive mais sorte do que outros. Um amigo meu continuou usando muletas e aparelhos ortopédicos pela vida toda. Ao começar a estudar, percebi que meus músculos eram muito frágeis. Eu tinha plena consciência de que nunca poderia ser um atleta. Não me ajudou nada a história que lia a respeito do homem que foi ao médico em busca de cura para seu complexo de inferioridade. Depois de examinar o homem, o médico lhe disse, você não tem o complexo de inferioridade. Você é inferior. Com esse tipo de estímulo, prossegui com a vida, determinado a compensar a diferença de alguma forma. Encontrei esperança em minha bênção patriarcal. O patriarca que eu nunca vira antes deu-me razão para confirmar que os patriarcas têm mesmo visão profética. Ele disse que eu tinha entusiasmo pela vida terrena e que eu estava disposto a enfrentar os desafios que ela apresentasse a este corpo mortal. Disse ainda que eu receber um corpo de proporções físicas e habilidades apropriadas ao funcionamento do meu espírito, sem dificuldades anatômicas impeditivas. Essas palavras me deram ânimo. Aprendi que devemos sempre cuidar do nosso corpo. Nunca permitam que entre em seu organismo. Nada que o prejudique. Como nos aconselha a palavra de sabedoria, chá, café, álcool, fumo, ou qualquer coisa que crie independência, vicia ou cause danos. Leiam a sessão 89 de Doutrina e Convênios. Nela se encontram grandes promessas. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. E correrão e não se cansearão, e caminharão e não desfalecerão. Então vem uma promessa. E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa, de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Talvez vocês pensem que outras pessoas têm um corpo mais perfeito do que o seu. Não caiam na armadilha de sentirem-se inadequados por causa de sua altura, do peso, ou de suas características. Nem pela cor da pele ou pela raça. Vocês são filhos de Deus. Viveram no mundo pré-mortal como filhos espirituais individuais do Pai Celeste. Quando nasceram, receberam um corpo mortal de carne e sangue e ossos, com o qual passarão pelas experiências da vida terrena. Vocês serão testados durante a preparação para voltar para seu Pai e Mães Celestiais. Faço-lhes a mesma pergunta que Paulo dirigiu aos coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O sexo masculino ou feminino foi determinado na existência pré-mortal. Vocês nasceram homens. Devem apreciar e proteger a sua natureza masculina. E devem ter consideração e respeito por todas as mulheres e moças e protegê-las. Não abusem de si mesmos. Nunca permitam que outros toquem seu corpo de maneira indigna e não toquem em ninguém indignamente. Evitem o veneno mortal da pornografia e dos narcóticos. Se já experimentaram, cuidado. Se continuarem usando essas coisas, destruirão vocês. Conversem com seus pais e com seu bispo. Eles saberão como ajudá-los. não enfeitem seu corpo com tatuagens nem o perfurem com piercings. Afastem-se dessas coisas. Não andem com amigos que preocupem seus pais. Por todo lado, está presente a influência de Lucifer e de sua legião de anjos. Eles tentam vocês para que façam ou digam coisas destrutivas ou que pensem nelas. Resistam a qualquer impulso que perturbe seu espírito. Vocês não devem temer. O profeta Joseph Smith ensinou que todos os seres que têm corpo têm poder sobre aqueles que não têm. E Leí ensinou que os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. Lembrem-se o poder do seu espírito. Encontra na oração os protegerá. Lembro-me de que quando fui batizado por imersão para a remissão dos pecados, aquilo foi convidativo. Entendi que todos os meus erros passados haviam sido lavados e que se eu nunca mais errasse na vida, continuaria limpo. Foi o que resolvi fazer, mas não funcionou como eu pensava. descobri que cometia erros sem intenção, mas os cometia. Cheguei a pensar erroneamente que fora batizado ser o demais. Eu não compreendia que a ordenança do sacramento administrada por vocês do sacerdócio arônico é, de fato, a renovação do convênio do batismo e a reinstituição das bênçãos ligadas a ele. Não percebia, como nos informa a revelação, que eu poderia conservar a remissão de meus pecados. Se você cometeu pecado ou mal, deve saber mais sobre o poder da expiação, como ela atua, junto com o arrependimento profundo e sincero. Ela é capaz de lavar os pequenos erros. Esfregando e lavando bem, ela é capaz de limpar as transgressões graves. Não há razões para que não sejam limpos depois. O Espírito Santo estará sempre com vocês, pois lhe foi conferido por ocasião do batismo. Eu era sacerdote no sacerdócio arônico quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Foi ordenado elder quando todos estávamos sendo enviados para a guerra. Eu sonhava em seguir o exemplo de meu irmão Leon, que na época pilotava Bombardeiros B-24 na Batalha da Grã-Bretanha. Apresentei-me como voluntário para o treinamento na Força Aérea. Por um ponto, fui reprovado no exame escrito, mas o sargento se lembrou que havia várias perguntas de dois pontos e que se eu tivesse meio ponto em duas delas, eu passaria. Parte da prova era de múltipla escolha. Uma pergunta dizia, para que serve o etileno glicol? Se não tivesse trabalhado num posto de gasolina do meu pai, eu não saberia que ele é usado como anticongelante em automóveis. Então, passei raspando. Orei para passar no exame médico, que acabou sendo um exame rotineiro. Vocês, rapazes, não devem reclamar dos estudos. Não se envolvam tanto com os aspectos técnicos a ponto de deixar de aprender coisas práticas. Tudo de prático que puderem aprender em casa, na cozinha, no quintal, será benéfico a vocês. Nunca reclamem dos estudos. Estudem muito e frequentem as aulas. A glória de Deus é inteligência ou, em outras palavras, luz e verdade. Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. Devemos aprender sobre coisas que estão no alto e coisas que estão embaixo, coisas que estão dentro da terra e sobre a terra e nos céus. Podem aprender a consertar e pintar as coisas e mesmo a serrar e exercer qualquer outra atividade prática. Vale a pena. Se não for útil a você especificamente, será benéfico quando estiverem servindo os outros. Acabei indo para o Oriente como piloto do mesmo tipo de avião que meu irmão pilotava. Minha missão acabou sendo a de ensinar o Evangelho no Japão quando ainda estava na Força Aérea. Talvez o desafio mais difícil da guerra seja viver com a incerteza, sem saber como terminará ou se prosseguiremos com a vida. Recebi um pequeno exemplar do livro de Mormon para soldados que cabia no bolso. Eu o levava por todo lado, lia-o sempre e ele tornou-se parte de mim. As perguntas que eu tinha se transformaram em certeza. As certezas do Evangelho à verdade, uma vez que as compreendamos, ajudam-nos a vencer as dificuldades. Levou quatro anos para podermos voltar à vida normal, mas eu havia aprendido e tinha um firme testemunho de que Deus é nosso Pai, que somos Seus filhos e que o Evangelho restaurado de Jesus Cristo é verdadeiro. A sua geração está cheia de incertezas. A vida de diversão, de jogos e de brinquedos caros terminou abruptamente. Passamos de uma geração de conforto e diversão para uma geração de trabalho e responsabilidade. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. A realidade da vida agora faz parte de suas responsabilidades no sacerdócio. Não lhes fará mal passar sem algo que desejam. O amadurecimento e a disciplina que fazem parte disso serão benéficos a vocês. Isso lhes assegurará uma vida bem-sucedida e uma família feliz. Tais provações vêm com a responsabilidade do sacerdócio. Alguns de vocês moram em países em que aquilo que comem e o que vestem depende do que a sua família é capaz de produzir. Pode ser até que aquilo com que você contribui faça diferença para a alimentação e abrigo da sua família. Aprendam a trabalhar e a apoiar. O próprio alicerce da vida humana de toda a sociedade é a família, estabelecida pelo primeiro mandamento dado a Adão e Eva, nossos primeiros pais. Multiplicai-vos e enchei a terra. Daí provei o mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que sejam um membro responsável da família. Cuidem do que têm, suas roupas, seus pertences. Não sejam esbanjadores. Aprendam a se contentar com o que têm. Pode parecer que o mundo esteja em convulsão e realmente está. Pode parecer que há guerras e rumores de guerras e há. Pode parecer que o futuro trará provações e dificuldades para vocês e muito provavelmente trará. No entanto, o temor é o oposto da fé. Não fiquem temerosos. Eu não tenho medo. Hoje, um dia, vocês levarão ao templo uma pura e preciosa filha de nosso Pai Celestial para serem selados por esta vida e por toda a eternidade. e falamos com esse casal de jovens sobre o chamado missionário que ele teve para ir para o Japão e dissemos que cada um determinado dia eles levariam suas noivas para o templo e serem selados para o tempo e para toda a eternidade. A alma ensinou que o plano do Evangelho é o grande plano de felicidade e felicidade é o propósito da nossa existência. Disso eu presto testemunho no nome de Jesus Cristo. Amém.